Olá, bem-vindos à Euronews para um programa especial ao vivo do Parlamento Europeu em Bruxelas. Hoje continuamos com a corrida à liderança da União Europeia. Quem irá substituir Jean-Claude Juncker como o próximo presidente da Comissão? As suas perguntas, uma série especial de programas para si, estamos a ver o Raw Questions. O nosso convidado de hoje é Yann Zaradil, candidato pela Lença dos Conservadores e Reformistas. Boa noite, bem-vindo ao programa. As pessoas podem não saber, mas é um grande fã de música. Portanto, a minha primeira pergunta é, se tivesse de escolher entre ser o presidente da Comissão Europeia e vencer a Eurovisão... É difícil. O que escolheria? Não, não acho que gostasse de participar na Eurovisão. Talvez se me perguntassem se gostaria de ser um famoso baterista de heavy metal, talvez pensasse nisso, mas a Eurovisão... Não é o seu estilo. Demasiada música, pobre. Heavy metal, isso é algo que muitas pessoas não conheciam sobre si, mas para além de ser um fã de heavy metal, há mais para dar a conhecer. Vamos ver. Yann Zaradil é um fã de rock sheco, ansioso por agitar as coisas na Europa. Cansado do poder estabelecido e uniformizado, acusa a União Europeia de ter o disco riscado e recusa-se a afinar pelo mesmo diapasão. A União Europeia não é um Estado, a Comissão Europeia não é um governo. Eu acredito em múltiplas velocidades, em multipolos, em várias moedas da União Europeia. Cresceu em Praga sob o regime comunista e diz que a Europa, tal como fez a antiga Checoslováquia, deveria ouvir as pessoas. Para Zaradil, a unidade forçada vai destruir a União Europeia em vez de concertá-la. O que gostaria de ver é um novo equilíbrio entre o nacional e o europeu, para que possamos encontrar juntos boas soluções para o futuro. Um engenheiro e investigador ambiental entrou para a política enquanto o país natal fazia a transição para a democracia e tornou-se conselheiro do primeiro-ministro checo. Eleito para o Parlamento Europeu em 2004, assumiu a liderança da Aliança dos Conservadores e Reformistas cinco anos depois. Considera-se um realista do euro e quer uma Europa mais descentralizada e flexível, tendo já apelado aos Estados-membros para aprender com o Brexit. Se uma economia tão grande como a do Reino Unido se livrou de grandes problemas ao deixar a União Europeia, imagina um país mais pequeno. Conta com o apoio de partidos de extrema-direita, como a Lei e Justiça da Polónia, enfrentando críticas por não condenar os rebeldes da União Europeia. Sempre gostei do Parque Jurássico, por isso não me importo que me chamem de dinossauro. E foi rotulado como um cético das alterações climáticas por não apoiar a meta europeia de emissões zero. Acho interessante que use a palavra eurorealista, também usada por muitas pessoas do seu partido. Mas por que não apenas dizer sou cético em relação ao euro? Ou existe alguma diferença? Acho que há uma diferença de significado. Penso que um cético em relação ao euro rejeita completamente toda a ideia de integração europeia e quer dissolver a União Europeia ou sair da União Europeia. Enquanto um eurorealista, no meu entender, é alguém que quer melhorar, alterá-la, organizá-la de forma diferente. E como foi crescer do outro lado da cortina de ferro? Ainda influencia a forma de fazer política? Às vezes tenho a sensação de que vivi duas vidas completamente diferentes. Uma antes de 1989 e outra depois de 1989. Tornou-me mais sensível ao que podemos chamar de hipocrisia, aos duplos significados, porque estávamos acostumados a isso durante o comunismo e passámos a ser capazes de decifrar tudo isso. Vamos passar para a primeira pergunta do nosso público esta noite. Connosco temos Clara Wanda, o LB. Como sabemos, alguns Estados-membros vendem armas para a Arábia Saudita que são usadas no conflito com o Iêmen, nomeadamente França e Bélgica. Se se tornar presidente, vai condenar o comércio com países que não respeitam os direitos fundamentais? Provavelmente iria ser diferente. Mas, particularmente na Arábia Saudita e também no Irão, acredito que deveríamos ser mais duros. E, francamente, nunca fui muito fã desse tipo de política de apaziguamento da Sra. Mogherini em relação ao Irão. Se fosse presidente, provavelmente aconselharia a Comissão, ou o alto representante da política externa e de segurança, a ser mais duro com o Irão do que a Comissão atual. Então, acha que o movimento contra o acordo nuclear com o Irão, que Donald Trump está a seguir, é a política certa, ao contrário do que a União Europeia está a fazer? Acredito que sim. Creio que devemos, antes, seguir essa política rigorosa, em vez do que o que fizemos até agora. Porque agora parece que o Irão não nos leva a sério porque abandonou, pelo menos em parte, o acordo nuclear. Mesmo que isso leve a uma guerra? Não. Acho, obviamente, que precisamos de diplomacia, mas também precisamos mostrar capacidade de pressão diplomática e receio não termos conseguido. Mas o Irão não é o único país com práticas questionáveis no que diz respeito a direitos humanos. E a China? Seria precisamente aí que seria um pouco diferente. Acho que deveríamos conversar ou, talvez, debater os direitos humanos. Todos sabemos que, por exemplo, para a Alemanha, que ainda é o motor económico de toda a União Europeia, a China é o maior mercado e a China é hoje o maior parceiro comercial. Não se importa de perder um pouco de comércio para defender os direitos humanos? Nesse caso, seria mais pragmático. Pragmático significa comércio. Escolheria o comércio? Pragmático significa que não gostaria de minar a nossa capacidade de exportação para os mercados chineses. E agora é a hora das nossas perguntas por vídeo. Arnaud Gillard é belga, mas mora no Reino Unido. E aqui está o que ele quer saber. Como é que nos podemos manter relevantes num cenário mundial quando nem sequer conseguimos concordar por unanimidade em temas como as alterações climáticas, a migração, conflitos e economia? Temos de encontrar um novo equilíbrio entre o que poderia ser feito de melhor forma a nível nacional e a nível europeu. Quando se trata, por exemplo, de combater o aquecimento global ou as alterações climáticas, eu ainda acredito que estamos a ir muito bem, fizemos alguns compromissos. Estamos a tentar cumpri-los e se os outros os seguirem, como a China e os Estados Unidos, acho que seguimos um bom caminho a nível global. Mas não acredito que, para todos os casos, devemos tentar encontrar uma solução europeia. Somos muito eficazes quando se trata de economia, quando se trata de um mercado único, quando se trata de política comercial comum, quando se trata de união aduaneira. Mas sempre tive e ainda tenho sérias dúvidas sobre a nossa capacidade de criar uma união política plena. Há limites. Se olhar para a política externa, por exemplo, a Líbia tem um governo em Trípoli e tem um general Haftar, que está a atacar este governo em Trípoli. Agora, um membro muito importante da União Europeia, que é a França, está a apoiar o general Haftar. Mas outro membro importante da União Europeia, que é a Itália, está a apoiar o governo em Trípoli. Como é que é possível chegar à acordo a partir desses dois pontos de vista completamente diferentes? Não acho que qualquer votação por maioria, maioria qualificada ou algo desse género, pudesse resolver a questão. Nós, em alguns casos e sob algumas circunstâncias, simplesmente temos que respeitar as posições nacionais de cada Estado-membro. Muito bem, neste caso ainda é um impasse, mas vamos agora mostrar uma pergunta que foi submetida no nosso site. Esta pessoa quer saber porquê que acha que o nacionalismo e o populismo reapareceram na política europeia com tanta força. Acho que hoje em dia não é muito difícil ser rotulado como nacionalista e populista. Talvez também chamem a mim. É nacionalista? Não, sou patriota e é diferente. Qual é a diferença? Bem, acho que os patriotas compreendem que o Estado ou a nação, no sentido político, não no sentido étnico, têm certos interesses particulares e é absolutamente legítimo perseguir esses interesses no cenário mundial e até mesmo dentro da União Europeia. Para mim, a palavra nacionalismo remete para alguém que se sente adversário de outras nações e que talvez acredite que a sua nação é melhor que as outras. Mas, muito rapidamente, está de volta em força? Essa é a pergunta certa? Acredito que, em parte, talvez paradoxalmente, haja uma excessiva integração europeia em que algumas pessoas ou alguns segmentos de sociedades, alguns grupos sociais, algumas faixas etárias, talvez tenham a impressão de que a União Europeia está a interferir no que consideravam ser as suas tradições. Não somos os mesmos, as nossas sociedades são diferentes, algumas sociedades são mais liberais, outras são mais conservadoras e não devemos tentar colocá-las todas no mesmo saco. Vê a extrema-direita como uma ameaça nestas eleições? Eles vão estar lá. Eles, definitivamente, vão estar no Parlamento Europeu. E é um fenómeno que não pode ser negligenciado. E, sendo fenómeno, não chega a dizer que é mau e que temos de nos livrar dele. Mas está disposto a lidar com o Mateus Salvini e o Vox de Espanha? Sim, temos de entender as raízes, porque razões esses políticos têm sucesso. Qual é a verdadeira razão por trás da ascensão? E devemos tentar identificar essas razões e devemos tentar enfrentá-las. Existe algum partido europeu com o qual não lidaria, nem falaria? Não iríamos lidar com a senhora Le Pen, se tiver de dar um exemplo, por algumas razões específicas. Ela é protecionista, contra o livre comércio, contra os acordos comerciais. Vindo da Europa Central e Oriental, suspeita um pouco das relações dela com a Rússia. Diria que ela é... Mas não com o Sr. Salvini? É também um grande ponto de interrogação relativamente ao Sr. Salvini. Sim, tenho de admitir. Todos sabemos que Viktor Orbán foi suspenso do Partido Popular Europeu. Tem falado com ele e o partido para se juntar ao seu grupo após a eleição? Não. Ainda não, diria. Por agora, esta é uma questão entre o Partido Popular Europeu e o Sr. Deputado Orbán, e nós não interferimos. Quando as coisas mudarem, pode ser que a nossa atitude mude também. Mas para já não faz parte dos nossos planos. Vamos agora assurar um pouco o ritmo. Temos algumas perguntas para si para respostas de sim ou não. Nada mais, nada menos. Vamos começar com um segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Sim ou não? Por que não? Sim, se ele for eleito, sim. A China é uma ameaça? Não. Revogaria o artigo 50? Não. Acha que Estrasburgo é um desperdício de dinheiro? Sim. Permitiria o regresso à Europa de combatentes do Daesh com cidadania europeia? Não. As alterações climáticas são inteiramente feitas pelo homem? Não. Existe uma divisão entre o Oeste e o Oeste da Europa? Sim. Exército da União Europeia? Sim ou não? Não. E finalmente, acho que é a grande questão. Os Beatles são sobreestimados? Sim. Estavas a pressentei que ia responder isso. Temos agora uma pergunta que vem de Israel. Joseph entrou em contato via WhatsApp e pergunta o que fará a Europa para proteger os países europeus de imigrantes que se recusam a ser integrados na vida europeia? Acho que é muito claro. Não existe um código penal paneuropeu, universal. Existem diferentes códigos criminais em diferentes países. Mas eu diria que todos e cada um, todas as pessoas que desejam obter asilo, residências permanentes ou temporárias ou mesmo cidadania, devem obter as regras e respeitar a lei. Por isso, penso que os Estados e os governos e os ministérios têm simplesmente de insistir em manter as regras e a legislação nacional. Emil Herman está connosco e tem uma questão. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta é realmente muito simples. Se for eleito presidente da Comissão, que medida concreta tomaria para assegurar essa transição ecológica e sustentável que é necessária, mantendo paralelamente a estabilidade financeira? Eu sou engenheiro em tecnologias hidráulicas, portanto sei alguma coisa sobre o assunto. Mas respondendo-lhe, eu iria reger-me pelos nossos compromissos atuais, o Acordo de Paris sobre o Clima. Fizemos alguns compromissos e temos de os manter. Mas tenho de ser muito direto e muito aberto, relativamente ao apelo da Comissão e do Parlamento, a pedir uma economia sem emissões de carbono até 2050. Eu acredito que seja bom dizer isso, mas é muito irrealista pretender alcançá-lo. Acho que devemos primeiro cumprir os nossos compromissos atuais, que já assumimos. E aí, quando fizermos isso, talvez possamos delinear algumas novas estratégias e planos ousados. Temos quase 40% do dinheiro investido na agricultura. Devemos mudar o sistema, como pagamos os subsídios de um capítulo da política agrícola comum. Eu diria que devemos ser de um apoio à produção orientada para uma agricultura orgânica, apoiando pequenas explorações. Existe, aliás, uma iniciativa muito boa, já declarada pela Comissão, que se chama 1 hectare. Já ouviu falar disso? Cada agricultor que converter 1 hectare do seu terreno em floresta será subsidiado por isso. Penso que este é um bom exemplo do que a União Europeia pode fazer. Há um pequeno jogo que gostaríamos de jogar consigo, em Raw Politics, é um jogo de associação de palavras. Eu digo alguma coisa e respondo-me com a primeira palavra que se lembrar. Só uma palavra? Sim, só uma palavra. Desta vez é um jogo de associação de palavras. Vamos começar. Donald Trump. Forte. Brexit. Erro. Victor Orban. Inteligente. Democracia Turca. Inexistente. Greta Thunberg. Ingênua. Isso é um longa... Mateus Salvini. Controverso. Aborto. Sem sentido. Eu sou para a escolha, gostaria de deixar bem claro. Desobediência Civil. Desobediência Civil significa o quê? Os protestos nas ruas, com as manifestações pelo clima, os cleitos amarelos. Bastante legítimo. Bastante legítimo. Duas palavras. A última. Música rap. Aceitável. É mais aceitável para mim do que pop. Deveria haver um rendimento mínimo para toda a União Europeia? Não. Por que não? Porque, mais uma vez, temos economias muito diversas. Cada país tem uma estrutura econômica diferente. Cada país tem um poder de compra diferente e simplesmente não podemos introduzir algo como salário mínimo ou rendimento básico em toda a Europa. Temos países que são relativamente muito ricos. Se olhar para a média europeia, de 100% do PIB per capita, tem de um lado a Alemanha, a França ou a Holanda, que tem 130, 140%. Por outro lado, tem a Bulgária e a Roménia com menos de 50%. Como é que vamos introduzir salários universais, sistemas universais de assistência social, sistemas universais de pensão, sistemas de saúde? É impossível. Temos mais uma questão do nosso público em estúdio que enviou a pergunta pelo site. E é bem breve. Muitos de nós odeiam a moeda do euro. Qual é a sua opinião? Eu acho que é um instrumento, acima de tudo, um instrumento político para uma maior integração. Acho que deveria ser voluntário e não obrigatório. E, portanto, sou a favor da união com múltiplas moedas. Mas para alguém que é um firme defensor do comércio e de mais negócio, o objetivo do euro é também eliminar muitos destes custos extra. Eu entendo a questão, mas... Então por que contra o euro? Eu não sou contra. Uma moeda única para o bloco. Qualquer estado que se queira juntar ao euro deve ser livre para fazê-lo. E qualquer estado que não se queira juntar ao euro também deve ser livre para o fazer. Portanto, neste caso, está a escolher a liberdade de uma nação em detrimento dos negócios. Não, não, isso não é verdade. Porque há também outras implicações do euro que não são tão positivas e a verdade é que é um instrumento de uma política de integração. Porque uma vez introduzido o euro, terá provavelmente de haver uma harmonização da política fiscal e talvez políticas sociais e medidas desse tipo. E, novamente, eu não acredito na União Europeia enquanto estado ou uma entidade quase estatal. Eu acredito na União Europeia como um conglomerado livre de estados cooperantes. Falem não querer interferir na política de outros estados-membros. No entanto, refere-se ao Brexit como um erro. Certamente os eleitores britânicos têm o direito não apenas de querer realmente que o Brexit aconteça, mas que seja um êxito. E não deviam nações europeias poder seguir o mesmo caminho? Talvez tenha sido um mal-entendido, porque eu não disse de quem era o erro. Foi um erro da Europa? Foi um erro da União Europeia que permitiu a saída de um dos seus membros mais fortes e com mais sucesso. Acredito que, se tivessem oferecido alguma coisa a David Cameron, pelo menos durante as primeiras negociações, ele poderia ter mostrado em casa alguma concessão da União Europeia e que o resultado do referendo poderia ter sido diferente. Muito obrigado por se ter juntado a nós. E muito obrigada a todos os que nos veem. Obrigada ao nosso público em estudo. E, mais uma vez, Jan Zanadil, obrigado por se ter juntado a nós neste programa. Good night. Bye. Goodbye. Thank you.